Fala Boca Boa! Como é que está, Giovanni? Tranquilo? Vamos conhecer mais essa costelaria? Vamos lá, vamos lá com a gente. Você vem junto comigo. Giovanni, a primeira pergunta, eu acho que é a mais importante, costelaria do Zé. Mas o que é o Zé? O Zé é um empreendedor. Tinha um sonho de ter um restaurante, uma costelaria, que é a tradição na fazenda dele, todo ano o aniversário dele faz a costela no chão. Eu sou dono de três hotéis na cidade, inclusive do três de hotel aqui da costelaria do Zé. Olha que história bacana, Giovanni. Olha, Alexandre, bacana, é de contar. Vamos lá conhecê-lo? Opa, vamos embora. E aí, Zé? Como é que você está? Tranquilo? Ótimo. Queria que você me contasse um pouco mais sobre essa realização de um sonho de abrir a sua própria costelaria. Há alguns anos atrás, vindo na Argentina, eu saía do hotel, passava perto de uma costela de chão e eu não pensava em outra coisa, não voltar ali para comer aquela costela. Eu tenho paixão com esse tipo de carne. E comecei há um tempo atrás fazendo na minha fazenda. Eu inaugurei aqui e a minha ideia já era ter uma costelaria aqui. Uma cachaça, um chope. Giovanni, agora que a gente já conhece o Zé, eu quero saber da costela, como é que é a preparação e também como que ela é servida para os clientes. É uma repaginada do fogo de chão. Ela é temperada, colocada na vitrine e fica lá durante 12 horas. E depois é servida na pedra. Ou passada num carrinho, fatiada na hora, o cliente pode comer ela na balança, no quilo. Vamos pedir uma dessas reservas de duas pessoas. A gente quer uma porção de costela para duas pessoas, dois chopes do Zé e uma cachaça do Zé. A costela é muito suculenta, ela derrete na boca. E essa mandioca também é da fazenda do Zé, cara. Além de muito suculenta, de muito gostosa, os acompanhamentos também, a mandioca é muito macia. E o chope do Zé harmoniza muito bem com isso tudo. Vocês são de parabéns. Obrigado. Parabéns para o Zé. É, parabéns para o Zé. Queria pedir a conta. Ô, Dan, a conta, cara. Costela ao alho serve duas pessoas, R$ 48,00. Dois chopes de R$ 314,00. A cachaça do Zé, R$ 8,00. Com o serviço dá um total de R$ 77,00. R$ 38,50 para cada um de nós. Vamos rachar essa conta? Vamos lá. Beleza, muito obrigado, Giovanna. Agora é hora da gente descobrir três coisas que tem e três coisas que não tem na conta. Estacionamento grátis para os clientes. Música ao vivo, sempre às terças e quintas-feiras. E também espaço kids com fraudário. Três coisas que não tem. Na música ao vivo, não tem couvert. Não tem comida japonesa. E você também não tem que voltar para casa. Você pode ficar hospedado no Trade Hotel. E aí, gostou da nossa matéria? Então aproveite para deixar aqui o seu joinha, compartilhe este vídeo em suas redes sociais e marque também os seus amigos para combinar aquela costela do Zé. Muito obrigado pela sua audiência e deixe uma dica para a gente aonde você quer que a gente grave o próximo Boca Boa. Diz aí nos comentários. Obrigado, galera. Tchau, tchau.